Aô família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabri, simbora para mais um vídeo. E hoje nós estamos trazendo mais um pedido de inscrito aqui do canal, certo? Que comentou que gostaria de ver rap do Sandy, One Piece, apenas um trago, Nerd Hits, 7 minutos do canal, 7 minutos, ok? Então vamos lá ver o pedido desse inscrito, mas antes deixa eu lembrar para vocês que estamos postando dois vídeos, umas 12 e outras 18 horas. E logo mais vamos iniciar o novo quadro que é lendo, reagindo, dublando e comentando cada episódio de mangá aqui no canal. Então se liga na aba comunidades, lá a gente vai estar sempre botando enquetes para descobrir qual o próximo mangá que a gente vai decidir. No atual momento estamos decidindo qual vai ser o primeiro mangá que vai estrear esse quadro. Então você vai lá que lá vai ter todas as informações. Então vamos lá, não vou me enrolar muito. Vamos trazer o pedido do inscrito. Sandy, o cozinheiro de One Piece. Não assisti One Piece ainda, só para lembrar. Então vamos iniciar em 3, 2, 1 e foi. Pô galera, vocês sabem que essa música também está no Spotify e em todas as plataformas digitais, né? Link na descrição. Bora. Sete minutos é insano, brabo demais. É de São Portiga, olha mano. Ixi. Será que vai dar B, ó? Acho que não. Eu vou me enrolar muito. É. Eu vou me enrolar muito. Eu vou me enrolar muito. O Blue é o sonho dele, né? Olha o beat, mano. E aí tem estilo também, viu, mano? E aí tem estilo também, viu, mano? Cara, agora vai por isso. Erra, rapaz, garoto. Por todos os teu tempero e meu sangue, sou conhecido como Black Leg Mr. Prince. Sancho, por todos os teu tempero e meu sangue, por todos os teu tempero e meu sangue, sou conhecido como Black Leg Mr. Prince. Sancho. Sancho. E aí, rapaz, não? Ah, era aquele do Puff. Caraca, eu me deu, né? Que tu regardes, tu sei lá e vê Ei, esquece que tu parle francês Deviai a pôndria, deviai começar Madame-major, DJ Veganer Que tu regardes, tu sei lá e vê Olha bem, olha bem, olha bem 7, 7 milhões, 7, 7 milhões 3, 30 milhões se recompensaram Me querem vivo, casado, mais longe do meu coração Enfrentando o mundo pelos meus amigos Eu pulei do barco protegendo isso Sinto muito por ser um ser insensível Eu não devia ter tentado resolver tudo sozinho Por todos que eu tempere meu sangue Por todos que eu tempere meu sangue Só conhecido como Black Leg Mr. Prince Sante Por todos que eu tempere meu sangue Por todos que eu tempere meu sangue Só conhecido como Black Leg Mr. Prince In Smoke Sante Incrível, perfeito, mano Que é isso Black Leg Sante Vamos lá para as dúvidas Dúvidas, dúvidas, dúvidas Do Sante Black Leg Sante Vamos lá O Al Bloom é o sonho do Alcançar o Al Bloom Primeiro que é o Al Bloom O Al Bloom Que o Sante quer É uma pessoa, é um título É o quê? Tá ligado? Porque o sonho do Luffy É se tornar o Rei dos Piratas Ter o título de Rei dos Piratas O Zoro É se tornar o maior esparachim Ter o título de maior esparachim E por aí vai, né? E aí O do Sante É alcançar o Al Bloom Que é o Al Bloom? Vocês já me falaram, mano Eu esqueci Porque eu não lembro O que era o Al Bloom Que o Sante tá atrás Certo? É um título de ser O maior cozinheiro Ou é um cara Que se chama Al Bloom Que é o maior cozinheiro Porque, por exemplo O Zoro Ele tem que superar O Ele tem que superar O Oden Né? Que é o maior Samurai O maior esparachim E o O Mihawk O Mihawk parece que é o espadachim O maior esparachim Eu sei que ele tem que superar Esses dois, por exemplo O Mihawk principalmente Pra ele se tornar O maior esparachim Certo? E aí Ele É... Tem essa missão, né? O Sante tá com esse objetivo O Al Bloom Só que eu não sei o que é o Al Bloom Mano Agora eu entendi Porque ele só luta com os pés Que é pra preservar As mãos dele, né? Porque no caso Ele usa as mãos Para cozinhar Né? Interessante, mano Esse... Esse detalhezinha Não tá ligado ainda no Sante Mano E outra Sete minutos Meu pai, véi Sete minutos É insano É brabo demais Tá ligado? Porque, pô, véi Trouxe uma música Né? Tranquila Tá ligado? Com uma vibe bem tranquila E passou, mano A... Tipo O Sante, tá ligado? Eu não conheço ele Mas ele parece ser aquele cara Mais tranquilão Tá ligado? Não sei Posso estar enganado Mas pelo menos De acordo com a vibe Passou uma vibe tranquila Tá ligado? Pelo menos nessa música Ele tá Na vibezão tranquila E é interessante Porque ele O sonho dele realmente É se tornar um cozinheiro Tanto é que ele disse Que cozinha Para... Até para os inimigos Tá ligado? Ele não, tipo, difere Ah não Vou cozinhar Só para os meus amigos Não, ele cozinha Para os amigos dele Porém O objetivo dele É ser o maior cozinheiro Né? No caso É cozinhar No caso Aí ele disse Que tanto é Que tem um cara Lá no chão Que ele bota Um prato de comida Um suco Se eu não me engano Bota um prato de comida Para o maluco E ele disse assim Cozinha até Para os meus inimigos No caso Não precisa ser Necessariamente Um amigo dele Apenas apreciar A arte dele Que é A comida Aí ele passou Os dois anos É interessante Porque ele foi O cara que recepciona A galera Tipo o cara Que marca o churrasco Na casa Ele faz um banquete Ele fez o banquete Para naquele período Que eles passam Dois anos Afastados Que tem aquele cara Do puff Aí ele volta E ele prepara Um banquete Tipo de De Como é que eu posso dizer Comemoração E também ele treinou Ele treinou Não só a questão Da parte de cozinhar Mas como também Treinou o físico dele Que ele disse Que estava correndo Correndo até no ar Essa parte aí Eu não peguei muito não Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Faça que nem esse inscrito Que comentou Que gostaria de ver O rap do Sandy Do 7 minutos E a gente trouxe aqui Beleza? Então é nós Tamo junto E Falou E aí Obrigado.